A maioria põe a culpa nos motociclistas, mas será que somente eles são responsáveis pelo aumento das indenizações por morte no trânsito? Dados da seguradora Líder, que opera o seguro DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores via terrestres, indicam que as indenizações cresceram em todo o país 27% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o gerente de fiscalização do DETRAN, todos têm sua responsabilidade. Desde novembro do ano passado, que as multas se tornaram mais rigorosas, mais caras, as penalidades administrativas, como a da pontuação, da suspensão, também ficaram mais rigorosas. E a gente acredita que a mudança de cultura, em que pese não vir com a velocidade que a gente espera, mas ela tem vindo gradativamente e paulatinamente. Em Goiás, o número de indenizações por morte no trânsito aumentou ainda mais, quase 36%. Passou de 627 para 851. Um alerta que o Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás faz é para se evitar os chamados atravessadores, principalmente aqueles que ficam na porta de hospitais tentando captar o serviço, que não tem qualquer tipo de taxa de corretagem. O vice-presidente do Sindicato explica que a entidade oferece o serviço de graça para quem precisa da indenização. A gente procura dar todo um tratamento e um atendimento mais humanizado a essa população que necessita e para que dê segurança a eles. Não só no atrativo segurança, mas principalmente na questão de ser intermediário. E acho que não há necessidade para isso. Números do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar indicam que a quantidade de acidentes reduziu em Goiânia. De 2.748 em 2015 para 2.404 no ano passado. Apesar disso, o número de mortes no mesmo período cresceu, de 118 para 132. E o que fazer na hora de um acidente de trânsito? O comandante do Batalhão, Tenente Coronel Juliano, dá algumas dicas. Na realidade, a primeira providência a ser tomada no local de acidente é socorrer as vítimas. Então, se tem alguma testemunha, é tentar sinalizar o local para evitar que ocorra mais acidentes e acionar o corpo de bombeiros. Depois disso? Aí acionar a Polícia Militar, para que a Polícia Militar possa deslocar até o local, registrar a devida ocorrência. Porque a pessoa, a vítima ou algum parente que for apoiar essa pessoa vai necessitar da ocorrência do acidente de trânsito para tomar as providências legais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL